Olá pessoal do canal Brasil Notícias, hoje é 30 de abril de 2019, amanhã é dia 1º de maio e é dia do trabalhador, né? Bom, gente, se liga aí, vocês sabem que Bolsonaro tirou o COAF do Ministério da Fazenda, da Economia e levou para o Sérgio Muro. E isso causou um reboliço muito grande na esquerda. E vocês vão entender o porquê. Eles ficam falando que Bolsonaro quer proteger o filho, mas quando você entender a mudança do COAF, vai perceber que Bolsonaro não está protegendo o filho, não. E que, infelizmente, para a esquerda, essa ação de Bolsonaro pode provar a inocência do filho, do Flávio Bolsonaro, e além de tudo, pior, acabar com a choradeira deles, né, de acusarem o rapaz. E pior ainda, pode ferrar com eles também. Então, vamos lá, se inscreve, comenta, compartilha daquele like bacana, aquele joia, e vamos entender a situação. Comenta, compartilha aí, beleza? Vamos lá. A esquerda, o centrão e a luta desesperada para tirar o COAF do Sérgio Muro. Eles não querem o COAF na mão da Justiça, porque eles sabem que eles e a Justiça não se dão bem. Cadê? Ops. Aqui sim, vamos lá. Polícia aqui. O negócio chato, toda vez isso. Agora, vamos lá. Bom, o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, foi retirado do antigo Ministério da Fazenda e transferido para o Ministério da Justiça. Agora, a esquerda e o centrão querem que ele volte para o Ministério da Economia, por quê? Aí a pergunta, por quê? Para garantir o sigilo bancário dos investigados. E o pior é ver cidadão comum defendendo isso, só porque vai contra o governo. Deixa eu pular aqui a propaganda. Vamos lá. É a mesma coisa que descobrirem um desvio do prefeito ou vereador da sua cidade. E ao invés da Justiça investigar e punir, quem investiga é o escritório de contabilidade. Gente, concorda comigo? Se você descobre um crime, quem é que tem que investigar? É a Receita? Não, é a Justiça. Eu fico querendo entender. É por isso que o nosso Brasil não ia para frente nas outras gestões. Porque as coisas estavam tudo embaralhadas, tudo fora do lugar. Como é que você quer pegar a Receita e colocar o Ministro da Economia para investigar um desvio do dinheiro, um dinheiro sujo numa conta? Quem tem o papel disso, quem tem a estrutura para isso, é a Receita Federal, ou é o Ministério da Justiça. A Receita, os órgãos que são relacionados à economia, que tem acesso a essas informações, o papel dela é encontrar irregularidade. Encontrou irregularidade, passa para a Justiça. A Justiça é quem vai investigar, porque é o papel dela. Ora, o COAF é um centro de contabilidade que detecta movimentações financeiras estranhas e avisa o governo. Cabe ao Ministério da Justiça, com o seu poder sobre as polícias, abrir investigação em caso encontre rastros de crime financeiro, abrir processos. Aí a pergunta vem. O que um economista poderia fazer que o COAF já não tenha feito? Ué, qual o poder de investigação que um economista tem? Nenhum? Um economista não é formado com técnica de investigação, né, para descobrir. Não, ele não é, ele encontra os fatos. Olha, ele vai lá e, o papel dele é, ele trabalha com números. Papá, esse número está irregular, esse aqui não está batendo. Peraí, chama a Justiça, então eu investigo isso aqui. Isso aqui está fora do eixo. Como é que ele vai? Não é o papel dele. Tudo se resume, tudo se resume em blindar os parlamentares que estão pedindo a volta do COAF para o Ministério da Economia. Porque este Ministério não tem o poder de quebrar o nosso sigilo bancário, entendeu? Gente, eis o problema. Vocês viram aí, eu trouxe algumas matérias falando sobre Bolsonaro quebrando o sigilo de algumas coisas que estavam por baixo dos panos. Quebrou o sigilo bancário do BNDES. Ou, a transparência total. Quebrou o sigilo bancário das movimentações e operações com dinheiro público do contribuinte. Ou seja, a polícia agora tem acesso direto. Quando há uma irregularidade, antigamente precisava se pedir o mandado, não sei o que, um monte de coisa. Vocês viram a CPI do BNDES, não deu em absolutamente nada. Por quê? Porque não tiveram autorização aos dados. Agora, se tiver uma CPI do BNDES hoje, o que muda? Os componentes da CPI, os investigadores da CPI, vão ter acesso a tudo sem precisar de nada. Aí muda de figura. Aí se encontram os culpados. O que que eles estão com medo? É que na mão do Sérgio Moro, esse sigilo, por ele ser da justiça, esse sigilo praticamente deixa de existir. E tem neguinho com dinheiro sujo, enchendo as contas. E eles estão com medo de serem descobertos. Nós queremos mais transparência. Gente, o sigilo bancário nesse negócio aí é o seguinte. O meu sigilo, o seu sigilo é garantido. Nós só temos ali alguma coisa mexida nesse sentido quando nós fazemos movimentações irregulares. Aí vem o COAF. Identifica que nós depositamos um dinheiro que não condiz com o nosso salário, com a nossa renda, com o que nós temos, com o nosso patrimônio. Ele fala, ó, tem coisa errada aqui. E aí encaminha pro Ministério da Justiça. Nada mais justo. E o Ministério da Justiça tem acesso aos fatos pra descobrir e rastrear o que foi que nós fizemos de errado com aquele dinheirinho. Da onde que veio? De que propina? De que operadora? De que operador? De que doleiro veio? E por aí vai. E aí eles estão preocupados. Vocês já viram bandidos gostarem de justiça? Nunca. Agora se liga que eu achei bacana isso aqui, ó. Só quem pode quebrar o nosso sigilo bancário é a justiça. Ah, mas isso a esquerda chama de garantias. Vamos conhecer as garantias da esquerda? Se liga aí. Individuais, ou seja, é a garantia que eu posso ter dinheiro sujo na minha conta, mas ninguém pode saber. É meu e ponto. Onde está o meu direito de roubar em paz? PS aqui, né? Que é a observação. PS. Isso serve ao Flávio Bolsonaro também, viu? E seus vários envelopes com 2 mil cada. Se não quebrarem o seu sigilo bancário, é só isso que terão contra ele. Nada grave. Ele alega que depositava os valores recebidos da loja de chocolate que ele tem em um shopping. E isso não é crime. A não ser que quebrem o sigilo dele e encontrem um valor que não condiz com sua renda. E vendas de possíveis imóveis. Percebe a importância da quebra de sigilo? Quem sabe assim a esquerda entenda a necessidade de manter o COAF na justiça. COAF é um braço da justiça e não da economia brasileira. E é muito sério isso. Então, veja só. Por um lado, né? Se realmente, se realmente a esquerda tivesse comprometida com a verdade e quisesse provar que Flávio Bolsonaro é um criminoso, eles estariam hoje, não só endossando, mas fazendo campanha para o Sérgio Moro ficar com o COAF, quebrar o sigilo bancário de Flávio Bolsonaro e provar para todo mundo que o cara é corrupto. Qual é o problema da esquerda em relação a isso? A esquerda sabe que o cara não é corrupto. E todas as explicações do Flávio Bolsonaro são plausíveis aos depósitos e ao dinheiro que caiu na conta dele. Apesar que muita gente, mesmo vendo a coerência e a verdade, continuam com o discurso da esquerda, né? Enfim, a mente está literalmente entalhada pela hipocrisia da esquerda. Mas por que a esquerda prefere manter fora da mão do Sérgio Moro, sabendo que Sérgio Moro teria autonomia para poder pegar Flávio Bolsonaro se fosse culpado no pulo? Primeiro, porque se viesse quebrado a questão do Flávio, e descobrirem que o Flávio não tem nada de irregular, acabou a cantilena deles. Eles não vão poder mais acusar. E o pior de tudo é que eles vão ter que engolir que estavam errados. Então, primeiro ponto pelo qual eles não querem que o COAF fique na mão do Sérgio Moro e preferem que fique na economia e assim ninguém quebra o sigilo bancário do Flávio. Porque aí vão continuar com aquela cantilena. Ele é corrupto. E o dinheiro? E não sei quanto? E o quê? E o dinheiro não sei de onde? Mais ou menos isso, né? E aí vão continuar com essa cantilena doida deles aí. Outra coisa também, por que eles não querem que o COAF vá para o Sérgio Moro? Gente, André Siciliano, vocês sabem, o cara é 40 milhões, 28 milhões na mão da... 27, 26 milhões na mão da sobrinha. Tem os aliados do PDT que ocupam o segundo e terceiro lugar, se não me falha a memória, né? Ocupam o segundo e terceiro lugar nessa conta aí. Então, vocês veem que há um interesse deles em não terem os sigilos quebrados. Porque se for quebrar, tem muita gente que o COAF ainda não pegou que vai pegar, iria pegar. Eles têm medo. A gente... Ó, o Brasil clama pelo quê? Por justiça e transparência. Você vê como eles trabalham na contramão? O centrão aqui e a esquerda? Eles trabalham na contramão. Eles querem preservar o direito de roubarem e continuar escondido. Eu sou a favor que vá para... O COAF vá para a mão do Sérgio Moro. Se o cara cometer um crime, tem que pagar por ele. Tá errado. Não podemos continuar com um mecanismo travando a justiça e dificultando a justiça, não. Isso precisa ser alterado. Bom, vamos esperar para ver no que vai dar. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.